A igreja Itália do Vale foi agraciada com a beleza da jovem Larissa Lima que foi eleita a mais bela jovem do Maranhão, exatamente Miss Maranhão Juvenil 2018 que contou inclusive com uma base alta em cima do carro do clube de bombeiros tudo isso e muito mais, vocês vão conferir agora Com a satisfação em poder ter sido eleita Miss Maranhão Juvenil 2018, como você se sente agora? Muito honrada, porque é um título inesquecível, a primeira Miss Patrizidela trazendo isso para a minha cidade, me sinto muito orgulhosa e também eu queria agradecer a todas as pessoas que me ajudaram porque sem eles eu não estaria aqui, a minha família, aos meus participadores, a todo mundo Você concorreu com quantas cidades? 25 Chegando aqui na cidade de Trisdela do Vale, vendo toda essa carreata em cima do carro do corpo de bombeiros Qual foi o seu sentimento? Assim, o sentimento de gratidão, né? Gratidão porque muitas vezes eu pensei em desistir porque não é fácil, não é fácil de jeito nenhum mas aí Deus, né, ele fez, escreveu certo, né, pra mim então ele sabe o que faz, eu pra estar aqui, então... Tem algum segredo pra essa beleza toda? Só carisma Carisma é tudo, nem sempre a beleza, ela vem primeiro Simpatia, sim Você esperava tirar o primeiro lugar? A expectativa era mesmo esta? Não esperava, até porque, como eu falei, foi o meu primeiro concurso e a maioria das meninas já eram modelos já participaram antes e o meu foi o primeiro é uma fase nova na minha vida O que a gente pode esperar de você daqui pra frente agora? Ai, pode esperar muito, que agora eu vou me focar, eu vou me concentrar, eu vou estudar porque, como eu falei, é uma fase nova, eu ainda sou nova nesse ramo e aí agora é só focar no Miss Brasil Juvenil Perfeito, Fred Maia, a Miss Maranhão Juvenil 2018 é a de Trisidela do Vale Vocês organizaram um lindo evento para recebê-la Qual a satisfação nesse momento? Olha, a satisfação é de alegria, porque muitas vezes, esses concursos, as Miss concorrem, não são da cidade Até o ano passado eu recebi uma proposta de uma garota muito bonita que queria concorrer pra Trisidela do Vale Eu acho muito sem lógica Mas você não ainda que é e você quer concorrer pra Trisidela Então, a alegria da cidade é isso aí Ter uma Miss de uma grande família da nossa cidade Diga-se de passagem, família Messias Rodrigues Que está todo mundo aqui De bisavó, avó, está todo mundo aqui, toda a família Então, isso é muito bom pra Trisidela Mostra que a Trisidela vem respirando ares novos de uns tempos pra cá E mais uma felicidade, a gente está com isso aqui Voltando a dizer, dependeu muito da coragem dela, em primeiro lugar Ela foi falar comigo sozinha na prefeitura, pedi apoio A gente sabe que não é fácil A família que se envolveu completamente Foi feito eventos para conseguir ajuda pra ela E hoje está aqui O sonho se tornou uma realidade E hoje a Miss Maranhão Juvenil é Trisidela do Vale E como ela disse, nem tudo é só a beleza A simpatia, a simpatia é importante E agora ela vai partir para o concurso a nível de Brasil Que vai concorrer, acho que no Mato Grosso, né? Vai concorrer no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Então, e aí vai, ela vai dando os passos Ela é muito nova, tem um caminho grande a concorrer E se Deus quiser futuramente, quem sabe, está concorrendo ao Miss Brasil A nível de Brasil completamente, quando ela tiver a maior idade Agora, já foi a primeira batalha, foi vencida E ela, como ela disse, vai se aperfeiçoar mais Estudar, não pode perder o foco do estudo Porque ela é muito nova, tá entendendo? O assédio é muito grande, mas a gente sabe que ela é uma pessoa, menina nova Mas porém, centrada Porque tem uma base familiar muito forte Isso é que é o mais importante E o que a gente percebe É que o senhor poderia ter apoiado qualquer outra menina Que viesse para a Trisidela do Vale Mas o senhor preferiu valorizar A beleza trisidelense de fato Eu vou lhe perguntar Por que o apoio a esta cultura tão linda no nosso estado? É como eu lhe disse O ano passado, me procuraram Para apoiar uma menina Ela era de outra cidade Queria concorrer para o Trisidela do Vale Eu não achei legal Tem história, não tem raiz Não conhece ninguém da cidade E agora a sua atitude foi coroada Com uma conterrânea em Trisidela do Vale? A gente começou, vamos dizer assim De uma brincadeira Que ela foi para uma festa lá em São Luís E ela veio, começou e conversou Com um com o outro E o apoio do pai e da mãe dela foi muito grande A família em si E graças a Deus Aconteceu e aconteceu Que ela ganhasse e hoje vai representar a nossa cidade Então nos eventos da cidade também Hoje nós temos ela para convidar Já no aniversário da cidade agora Nós temos a Miss para apresentar Então são várias coisas que vai melhorando E vai mostrando que a nossa cidade Não é mais aquela cidade que era conhecida só pela enchente E hoje a Trisidela é conhecida com a Miss Maranhão Juvenil É a Trisidela do Vale Como é que você se sente vendo o prefeito Falar tudo isso a respeito da sua pessoa? Me sinto lixonzeada, né? Porque é uma honra É um orgulho Ele está me apoiando E é isso, só satisfação Só alegria daqui para frente Olha, nós fomos para a disputa Nós fomos para o concurso Então, a cada etapa que ia se passando Eram 25 meninas muito bonitas Entre elas Larissa E aí nós ficamos sempre na torcida Entre as 15 ela estava presente Aí foi o top 10 e o top 5 E aí chegou o momento em que foi consagrado Larissa Lima de Santana Eleita Miss Juvenil 2018 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto